Quantos sorrisos você deu este ano? A gente espera que muitos, milhares, demorados, curtinhos, sonoros, expressivos, discretos, do coração. Nós vimos muitos sorrisos acontecendo por aqui. Sorriso apaixonado, sorriso que é uma gargalhada, sorriso de quem vai matar a fome. Sorriso de quem vê o Leonel. Sorriso de quem tem prazer em servir. Sorriso que transforma a vida. Transforma porque muda um dia ruim. Porque traz pra perto quem a gente ama. Porque é uma delícia sorrir. Porque tudo de bom que existe na vida termina em um sorriso. E começa. De sorriso em sorriso, a vida se renova. E quando um novo ano vem chegando, ele está só esperando que novos sorrisos aconteçam. Quantos sorrisos você vai dar em 2020? E quando você entra em 2020? Acho que ihtimano duro da vida. E assim cadastro de você. E quando uma hora Growth era sempre uma vez. Uma hora Grande do ramalhada, grandeорот ou conheça. E pra sino antes. Ahabafagem 300 anos Schön Schön curious.